ó vou gravar esse vídeo para fazer uma demonstração para vocês verem aqui tá o inversor inversor de 1000 watts em 24 volts mas o que eu fiz aqui eu coloquei essa esse sistema aqui automático então isso aqui é um sistema essa plaquinha aqui ela é uma plaquinha para você usar no sistema solar aí para você fazer aquele sistema lá transferência de rede elétrica para o sistema solar é com essa plaquinha que você faz entendeu e aqui tá esse outro aparelho zinho para mostrar vai mostrar aqui a frequência e mostrar tudo mais né é vai mostrar que atenção é mostrar tudo então eu vou ligar aqui eu tô usando o nobrick como se fosse uma geração solar como se fosse um os painéis solar solar então vai carregar a bateria eu vou ligar aqui ó o churro botar lugar aqui ó ó aqui então vou ligar aqui agora o ó tá carregando ali ó eu liguei aqui o sistema ó ó aqui era para ter colocado interruptor aqui ó mas tá assim funciona então essa plaquinha eu configurei ela para ele ligar o inversor eu acho ligar o inversor aqui ó tá ligado porém o inversor já não tá funcionando você viu aqui ó tá desligado EGS e a lâmpada tá aqui na saída aqui ó eu vejo aqui não tá nada ligado porque porque eu configurei aqui para ele armar ele ele vai armar aqui o relé quando tiver com 13.5 quando tiver com 13.5 ele vai ligar o inversor aí digamos que faltou digamos que faltou energia né o seu sistema tá carregado as baterias tá carregada e aí quando faltar energia você vai ficar usando a sua rede né o sistema da geração quando a bateria chegar na tensão que você programou aqui nessa plaquinha nessa m3 e eu programei aqui para ela desligar o inversor para desligar com 11.7 não vou deixar para desligar 11.6 não me engano foi 11.7 e eu deixei e foi meu Deus foi aqui ó e foi 11.11.6 eu deixei bom então ele tá tá 13.4 então daqui a pouco já vai ligar o inversor e observem tá essa lâmpada aqui ó como demonstração até ficar assim para vocês verem melhor então quando ele ligar e vai ligar aqui ó você vai ver esse visorzinho aqui ele vai vai ligar vai nos dar aqui umas informação todas as informações na frequência quilowatres hora e na saída do transformador tá carregando ó ligou viu aí ó ligou inversor aí ó tá essa lâmpada aqui na aqui poderia ser um ventilador poderia poderia ser é a sua casa todinha ligada aqui né olá a gesta tá ligada e aí tá tudo certinho então tá aí ó ó ó 13.2 e aqui tá atenção que tá saindo aqui no transformador aqui ó 230 volts aqui ó ó mas eu quero 227 você vai lá um tripote e regula aqui a potência em watts né se eu ligar alguma coisa aqui aqui são os quilowatres aqui a frequência 60 rete então veja se eu ligar e deixa eu ver aqui uma outra lâmpada veja que ela tá um consumo baixo né tá só aqui ó 100 miliamperes só na saída do transformador deixa eu ver aqui e observe que aqui ó os lados não tá não tá funcionando ali ó não tá funcionando porque com certeza eu fiz uma ligação errada aqui ó com certeza eu fiz ligação errada aqui ó eu vou desligar aqui ó ó eu vou desligar aqui ó desliguei aqui ó e vou só mudar esse fio e esse bichinho aqui eu tô vendo que tem que ficar pra esquerda tá fora essa seta e aí vamos lá deixa eu deixa só eu com corrigir esse erro aqui cara a não e eu liguei errado esse esse indutor aqui tem que ficar aqui ó na saída eu coloquei na entrada que vem do transformador então tá errado isso aqui ó e deixa eu corrigir aqui deixa eu corrigir aqui porque tá errado isso aqui ó eu deixei na verdade eu coloquei ele tá errado né ele tá na entrada do inversor na saída do inversor não é na não é assim ó ó ele tem que ficar aqui ó é aqui que tem que ficar nesse lado de cá ó ó ó e aí Por isso que vai ser estranho Achei estranho que não Que não marcou nada Deixa eu ver que se vai agora Saiu aqui Saiu aqui de novo O fiozinho aqui Ficou bem firme lá Deixa eu ver pra si Deixa eu ver se vai Se não vai sair agora Deixa eu ver se Deixa eu ver se vai agora Deixa eu ligar aqui Já ligou e versou Aqui eu fiz o seguinte Ele não tava medindo novamente Aí eu vi que essa setinha aqui Essa seta Ela tem que ficar Tem que ficar pra lá É pra lá Não é pra cá não Que negócio rapaz Interessante né Ó vamos lá Aí ó Ó Já vai disparar Ligou e versou Ligou Pronto Inversouzinho ligado Agora tá Agora tá marcando aqui ó 4 watts 4.7 4.7 watts Essa lâmpada aqui Ela é de Deixa eu Deixa eu ver aqui Ó Tirei a lâmpada Zero lá Watts Essa lâmpada Essa lâmpada Ela é de 4.9 É Tá nessa Faixa aí Nessa margem Esse aqui é 42 watts Essa lâmpada aqui ó 42 Eita Choque da Merda Véi Vixe Maria Rapaz Peguei A topei aqui Graças a Deus Choque Que eu levei Misericórdia Deixa eu ligar Esse Deixa eu botar Aqui Esse celular Aqui Pensa no choque Que eu tomei Aqui agora Ó Aqui ó 46 46 46 watts Aqui ó Entendeu 46 watts 60 hertz Aqui você pode ligar Suas lâmpadas Vinha também Então é isso aí Quando você tiver aí Usando Seu inversor No sistema solar Que as suas baterias Descarregar Chega na tensão Que você programou Aqui Ela vai cortar Vai desligar o inversor Entendeu E isso não vai danificar Suas baterias É bom por isso Aí vai carregar Conforme chega Na tensão Que você programou Aqui Que eu programei A minha Pra ele Armar o relay Liga o inversor Com 13.5 Você pode deixar Com 14.4 Também Não tem problema Não Entendeu Então é isso Esse era o videozinho Eu queria mostrar Aqui pra vocês Ficou show de bola É só uma Uma dicasinha aqui Pra você que quer fazer Um sistema automático Aí Não danificar As suas baterias Então Usa essa plaquinha Aqui cara Usa a plaquinha Não precisa usar Isso aqui não Isso aqui é porque Eu já tenho E eu uso ele Esse batímetro Aqui Mas não precisa não Você usar ele não Esse botãozinho aqui Você liga ele Cara Mas eu não gosto De Eu não gosto De deixar ele ligado Não Deixar ele desligado Assim fica bonitinho Também Fica bonitinho Assim Tranquilo Então é isso aí Valeu Só uma dicasinha Pra vocês aí Fazer no sistema Tchau